Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar entrevista coletiva com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante e outros senadores. Vamos acompanhar. Eu passaria em primeiro lugar a palavra ao presidente do Senado e depois volto com vocês. Dando continuidade aos movimentos pela reforma política, como vocês acompanharam, nós instalamos a comissão da reforma, pretendemos iniciar no plenário do Senado Federal a votação da reforma a partir do dia 1º até o dia 17, quando começa o recesso de julho. Visitamos ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal, fizemos um jantar com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o vice-presidente, ministro Toffoli, ministro Gilmar e ministro Fux, os três do Supremo que integram o Tribunal Superior Eleitoral e hoje fizemos questão de vir aqui fazer uma visita à presidente e conversar sobre a reforma política. Trocamos pontos de vistas, falamos um pouco do andamento da discussão. Na próxima terça-feira nós vamos ter a primeira reunião dessa comissão e pedimos o apoio da presidente que consideramos importante e fundamental para que a gente possa avançar nesse calendário. Vamos, na sequência também, conversar com os ex-presidentes da República, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o ex-presidente Lula. Já estamos permanentemente conversando com o ex-presidente senador Fernando Collor e vamos também conversar com o ex-presidente José Sarney. O Romero, como vocês sabem, é o relator da Comissão da Reforma Política do Senado e o Jorge Viana é o presidente desta comissão. O que eu só queria colocar é que a presidenta acolheu com muito entusiasmo o que ouviu dos senadores, não só pelo diálogo inter-poderes, inter-institucional que eles estão promovendo, também por estarem construindo uma proposta suprapartidária e buscando centrar nos aspectos fundamentais que possam baratear o custo das campanhas eleitorais, melhorar a transparência, melhorar a eficiência do sistema eleitoral, contribuir para a governabilidade de todos os níveis federativos, a estabilidade das instituições, melhorar a relação, a qualidade da relação entre os partidos, enfrentando, enfim, os temas mais sensíveis dessa agenda, que é indispensável para o aprimoramento da democracia brasileira. E é um movimento de grande envergadura, acolheram recomendações do Supremo, daqueles que estão centrados nessa agenda, que são os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, conversando com os ex-presidentes da República, entidades da sociedade civil, com a presidenta Dilma. Então, o Executivo dará todo apoio que for necessário, todos os subsídios que forem solicitados. É um tema do Parlamento, mas nos parece que está muito bem encaminhado e que poderá trazer excelentes resultados à democracia brasileira. Eu queria também aqui dizer que o que nós estamos fazendo num primeiro momento, é óbvio que é uma atribuição exclusiva do Congresso votar a reforma política, mas o presidente Renan, que foi o idealizador dessa comissão, está se envolvendo pessoalmente, trouxe para um primeiro diálogo, presidente da Câmara, inclusive nesse encontro com o presidente do TSE e o vice-presidente, ministro Toffoli Gilmar e ministro Fuchs, porque o propósito é fazer algo que possa estar em plena harmonia com a Câmara. Mas o que nós estamos fazendo nessa fase é criando um ambiente, ouvindo os atores que são importantes, no caso aqui a presidência da República, a presidenta Dilma, ela reafirmou o seu desejo de que todo o sistema político brasileiro possa se renovar, possa ter uma melhora, ela ficou bastante entusiasmada e nós sabemos que há um certo discrédito por parte da sociedade e até nos resultados dessa reforma, mas nós estamos otimistas, achamos que é possível, que o momento é esse, esse é um momento especial e o trabalho está sendo feito suprapartidário e também levando em conta as instituições, os poderes, vamos ter uma reunião também com representantes da sociedade civil que trabalham esse tema, como a AB, CNBB que trabalham e a partir da terça-feira o senador Juca, que vai falar agora, vai apresentar um plano de trabalho para que a gente possa trabalhar todas as semanas em um trabalho intensivo e que ao mesmo tempo possa dar uma resposta já antes do recesso a esse tema. Bom, boa tarde a todas e a todos. Só para concluir, reforçando, primeiro a importância dessa reforma, a reforma política tem sido cobrada pela sociedade brasileira. Então é fundamental que os três poderes da república, os três poderes harmônicos, mas independentes entre si, possam contribuir e colaborar nesse esforço coletivo da nação. Nós temos que melhorar a política, temos que ter mais transparência, mais igualdade nas disputas, diminuir gastos, melhorar o sistema de representatividade. Então tudo isso tem sido cobrado. A Câmara dos Deputados já deu passos importantes. Nós vamos ampliar esses passos da Câmara dos Deputados em sintonia com a própria Câmara dos Deputados. O deputado Eduardo Cunha e o senador Renan Calheiros têm trabalhado em conjunto. Eu, o senador Jorge Viana e o deputado Rodrigo Maia, que é o relator na Câmara, temos nos reunido e trabalhado em conjunto também. Nós vamos sempre que possível estar harmonizando textos exatamente para que nós possamos fluir e termos aprovados para a eleição já municipal uma série de mudanças. Outras mudanças virão para a eleição de 2018. Portanto, o nosso prazo da comissão não se extingue no dia 17 de julho, quando queremos votar uma série de matérias, mas vai continuar até outubro e, portanto, nós poderemos avançar em muitos outros temas que irão da estruturação dos partidos, da transparência dos partidos, da diminuição do gasto de campanha, enfim, coisas fundamentais para que a gente tenha um novo processo de disputa de eleições. Então, na terça-feira, nós teremos reunião na sala da Comissão de Constituição e Justiça às 14h30 e a ideia que é durante a semana, sempre nesse horário, a gente esteja discutindo temas que vão ser priorizados pela comissão e, votando na comissão, já repassar o presidente Renan para que possa ser pautado no plenário do Senado. Nós estamos focados nessa mobilização, ela é fundamental, porque não há como não entregar a reforma da política, sobretudo nesse momento em que se fazem muitas perguntas e muitas indagações. Boa tarde, Andréa Jubé, do Valor Econômico. A gente está vivendo uma quadra política muito sensível. O governo da presidente Dilma está com aprovação baixa, um dos empresários mais importantes desse país foi preso. Dois jornais trazem hoje que o PMDB estaria disposto a devolver a coordenação política, deixar o governo. Eu queria saber se os senhores acham que é possível discutir reforma política numa quadra como essa. Eu gostaria de perguntar ao senhor, presidente Renan Calheiros, ao senador Romero Jucás, se é verdade que o PMDB pensa em devolver a coordenação política depois do fim do ajuste fiscal e pensa em se descolar do governo. Primeiro dizer que o incumbido da coordenação política do governo é o vice-presidente Michel Temer. Portanto, cabe a ele dizer em tese se ele quer devolver ou não. O PMDB não cogita essa discussão. É importante a gente registrar que nós estamos discutindo reforma política para novas eleições. A presidenta Dilma já se elegeu, não é candidata à reeleição, portanto, a questão de avaliação do governo nesse momento não é um fator determinante para discutir novos modelos de eleição. Pelo contrário, a presidenta Dilma reafirmou o compromisso de ajudar nessa discussão e empenhar o governo naquilo que é próprio do governo como colaboração para fazer uma reforma política mais abrangente, mais transparente e que possa efetivamente resolver os grandes gargalos que tem no processo político e eleitoral. Assim como fez também o ministro do Supremo, o ministro Lewandowski. Então, a discussão aqui é uma discussão pautada para o futuro. A discussão do presente, a dificuldade econômica, a dificuldade política, são questões que estão sendo tratadas no momento oportuno pelo Congresso e serão encaradas passo a passo. Então, essa discussão da reforma política não passa, na verdade, por esse momento de conjuntura ou de discussão. Na questão do PMDB, eu sou vice-presidente do PMDB, posso dizer que não há dentro do PMDB nesse momento a discussão de qualquer passo de entrega, de coordenação política, até porque isso primeiro teria que ser uma decisão pessoal do vice-presidente Michel Temer e até agora eu desconheço qualquer posição nesse sentido. Eu acho que cabe ao parlamento fazer a reforma da política definitivamente. Repito o que disse, há uma cobrança muito grande com relação a essa reforma, especialmente com relação a financiamento de campanha, a custo de campanha, que precisa também ser atacado. Nós precisamos dar transparência, estabelecer o que pode ser efetivamente compreendido como gasto, colocar limite para as doações, se for o caso. Quando você não coloca limite, o doador pode se sentir tutor do financiado e garantir transparência. Essa é a cobrança da sociedade. Os partidos precisam funcionarem permanentemente. Hoje, no Brasil, você tem cartórios partidários que funcionam apenas às vésperas das eleições no processo de indicação dos candidatos. Nós achamos que é preciso estabelecer critérios na reforma que façam com que esses partidos funcionem permanentemente e com esse funcionamento ajude na nitidez programática, na definição de uma linha. E eu considero também, sempre disse isso, queria repetir, que a participação do PMDB na coalizão de governo, ela precisa ser qualificada. Ela tem que se estabelecer em cima de propostas. A participação do PMDB na coalizão tem que ser propositiva. O PMDB pode até ser minoritário na coalizão, mas ele tem a obrigação, como o maior partido do parlamento, de ser propositivo para qualificar essa coalizão. Eu tenho defendido isso e acho que é possível que isso se faça. Hoje mesmo, novamente, eu tive a oportunidade de dizer à presidente o que estou afirmando para vocês aqui. Eu acho que, inclusive, o ambiente é propício para se votar a reforma política. É uma oportunidade que nós estamos tendo. O próprio Congresso, quando se fala de avaliação, tem uma avaliação muito ruim por parte da opinião pública. Mas a decisão do presidente Renan de nos ajudar, ela atende às lideranças da casa. Foi essa a opinião que nós tivemos no Supremo, com os ministros do TSE, tivemos aqui com a presidenta da República e o que nós necessitamos é criar um ambiente interno, ter o desejo dos líderes de votar e temos que fazer isso em harmonia com a Câmara, para atender à opinião pública que nos cobra. Então, acho que temos uma boa oportunidade de darmos uma resposta à opinião pública e é isso que a gente busca fazer a partir de agora. E essa mobilização entre os poderes, ela é inédita. Eu acho até que uma das dificuldades que nós enfrentamos com relação às reformas que foram tentadas no passado, foi que em nenhum momento nós mobilizamos os poderes da República, o que estamos efetivamente fazendo agora. Eu queria acrescentar o seguinte, o trabalho do vice-presidente Michel Temer tem sido essencial à agenda política do país. Nós votamos, estamos agora iniciando a votação de mais um capítulo fundamental do ajuste fiscal, que é o projeto de desonerações e até aqui tivemos um resultado muito bom. Foram aprovadas todas as medidas mais importantes, essa é muito importante. É verdade que o Congresso sempre faz ajustes, mas esse é o papel do Parlamento, da natureza da democracia, do debate parlamentar, da diversidade do Parlamento. Mesmo quando nós tivemos, por exemplo, o caso do fator previdenciário, uma votação difícil da forma como foi aprovada do ponto de vista do governo, nós dialogamos com o Parlamento, partimos daquilo que foi definido para construir uma solução que seja mais sustentável do ponto de vista do futuro da previdência social, que é a ideia da progressividade do critério de retirada do fator previdenciado para fins do cálculo da aposentadoria, aquela forma 85-95. Então, sempre esse diálogo, quando ele é qualificado, a gente consegue superar as dificuldades. E, por último, dizer só o seguinte, uma parte importante da crise política, não a responsabilidade pela crise, mas a origem da crise, está nas regras da democracia brasileira no que se refere às eleições. Por isso que a reforma política é, talvez, a reforma mais estratégica do ponto de vista de superarmos essa recorrente agenda negativa que o país vive em relação a financiamento de campanhas, gastos de campanha, custos de campanha e o desgaste que isso está trazendo para a democracia brasileira. Então, o Senado, assumindo com essa responsabilidade, com essa prioridade, seguramente faz que essa crise se transforme em uma solução positiva e em uma agenda de superação das dificuldades que aí estão. Muito obrigado, pessoal. Não tem mais perguntas. São mais duas, vai. Boa tarde. Luciana Lima, eu sou do Portal IG. Eu gostaria de perguntar aos senhores, ao senhor presidente Renan Calheiros. Em conversa com alguns senadores, eles já apontaram que a tendência do Senado seria desfazer o que a Câmara fez em termos de reforma política há duas semanas, com exceção aí do caso da reeleição. E eu gostaria de saber qual é a impressão do senhor sobre isso. E gostaria de saber também o seguinte, o tema da reforma política pode significar para o senhor um realinhamento aqui com o Planalto, uma lua de mel com o Planalto, já que o senhor teve uma posição bastante crítica no primeiro semestre, inclusive com críticas, o senhor chegou a ridicularizar uma decisão da presidente Dilma de não falar aí no dia do trabalho, o senhor foi duro nas críticas. Eu quero saber, é uma posição na reforma política mais amena em relação ao governo? Com relação à reforma política é aquilo que eu falei. Eu acho que é fundamental a mobilização dos poderes. E dentro dessa mobilização, a participação da presidente é importantíssima. Da mesma forma que considero importantíssima, claro, a participação da Câmara dos Deputados. Tanto que o nosso esforço não é fazer um contraponto, é fazer uma reforma. Então, a nossa ação e essa mobilização é para que nós façamos a complementação do processo legislativo. E com alguma alteração que eventualmente se faça, nós recriemos condições para que a Câmara faça uma reavaliação daquilo que já decidiu. Tanto que nós convidamos o presidente da Câmara já para várias conversas e vamos convidar para outras conversas também. Convidamos o relator da reforma, que é o deputado Rodrigo Maia. E vamos continuar conversando com a sociedade civil, com a OAB, com a CNBB, com os ex-presidentes da República. E acho que essa conversa, ela definitivamente não arranha a independência que é o papel que cabe ao Congresso Nacional nesse momento. Eu tenho dito que a minha relação com o governo, enquanto presidente do Congresso Nacional, ela não pode repetir a relação que eu tive com o governo quando era líder da bancada do PMDB. Porque a prioridade a ser entregue é a independência para o melhor funcionamento dos poderes e da democracia. Eu tenho uma reunião com a presidenta, que continua a minha agenda lá. Então, acabei de ser... Eu tenho uma pergunta para o senhor. Senhor, ministro, a gente precisava perguntar não só para o senhor, como para o presidente. A última pergunta, Tânia. Em relação a essa questão, a Câmara aprovou ontem esse reajuste das aposentadorias em relação ao mínimo, na mesma proporção do mínimo. E a gente queria saber se a presidente Dilma fez algum apelo aos senhores, no caso ao Congresso, para no Senado reverter isso, como é que isso seria feito, se o senhor poderia falar da preocupação do governo com isso. E também houve traição do PMDB nas votações. Como é que se vai resolver isso para frente? Se os senhores poderiam, por favor, falar disso. Olha, eu posso falar pelo governo do mérito da questão, sob a tramitação do Senado, compete aqui aos senadores. Em relação ao governo, nós temos um sistema previdenciário que teve um relativo equilíbrio, porque nós incluímos na Previdência Social, nessa última década, cerca de 30 milhões de pessoas que não contribuíram e passaram a contribuir. O MEI são 5 milhões de novos adesões e criamos mais de 22 milhões de novos empregos. Foi isso, exatamente a Previdência Urbana, que gerou a sustentabilidade da Previdência nesse período. Esse ritmo de inclusão, ele não tem como se sustentar ao longo da próxima década, porque você praticamente já concluiu. Você pode ter oscilações, mas aquela grande massa que estava fora do sistema previdenciário entrou. Hoje ela contribui, mas amanhã ela é demandante de uma aposentadoria, de uma pensão, de um serviço previdenciário. Nós estamos aumentando a longevidade da população. Hoje nós temos 9,3 pessoas ativas na economia para cada inativo. Daqui a mais ou menos 40 anos, nós teremos dois ativos para cada inativo. Ou seja, o Brasil ainda não envelheceu, mas está envelhecendo rapidamente. E as pessoas estão vivendo cada vez mais. Portanto, a sustentação da Previdência é um tema que precisa ser discutida com muita profundidade. A presidenta criou um fórum previdenciário de relações de trabalho exatamente para amadurecer essa agenda. Acho que o tema do fator previdenciário, fim do fator, é um ponto. E essa questão do salário mínimo, eu só queria fazer dois últimos comentários. Primeiro, que uma parte importante dos pensionistas aposentados ganha o mínimo, quase dois terços. Recebe o mínimo e estão preservados, exatamente aqueles que menos recebem. Que tiveram um aumento real da ordem de 74% desde que foi instituída essa lei. 74% de aumento real dos aposentados, que são os que menos recebem, que a grande massa é quase dois terços dos aposentados. A constituição veda qualquer outra indexação ao salário mínimo. Primeiro problema. Segundo, o impacto fiscal neste ano é de 9 bilhões, seria de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Neste ano, como nós estamos no meio do ano, nós estamos falando de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Então, nós precisamos discutir a sustentabilidade da Previdência. Foi a mesma discussão que nós fizemos na Fórmula 85-95. Eu acho que o Congresso Nacional tem tido responsabilidade nas matérias fiscais, foi assinado um pacto de responsabilidade nesse sentido. Eu tenho certeza que nós encontraremos uma solução de aprofundar a discussão do futuro da Previdência, de buscar caminhos sustentáveis para a Previdência, de evidentemente melhorar as condições dos aposentados pensionistas, não só dos de hoje, mas dos futuros aposentados pensionistas do país. Da viabilidade, porque isso é inclusive um princípio constitucional da própria Previdência. Tenho certeza que nós encontraremos, eu acredito que é possível encontrar e temos dados demonstrações disso, que há boa vontade e uma compreensão. E nós precisamos ter a consciência das limitações fiscais que nós estamos atravessando. Nós tivemos uma fortíssima queda nos produtos de exportação nas commodities internacionais. A China teve o ano passado o pior crescimento de 25 anos e ainda não voltou a crescer como crescia antes. A Europa e o Japão continuam um quadro de quase estagnação econômica. A única economia que se recuperou um pouco é os Estados Unidos e não se recuperou inteiramente. É nesse quadro que nós tivemos, hoje, vocês viram o lançamento aqui daquela iniciativa com o governador Alckmin. Por exemplo, no caso que nós estamos discutindo ali de São Paulo, a maior seca da história documentada de São Paulo. Atingiu não só a água, mas atingiu o fornecimento de energia no ano passado. Isso encareceu o custo da energia no país, fortemente. O governo procurou amortecer todo esse cenário fazendo um grande esforço fiscal de reduzir impostos, de aumentar investimento, de aumentar gasto público, para atravessar e manter o emprego e a renda. Não há como sustentar essa estratégia hoje. Nós precisamos de reequilíbrio fiscal. Nós precisamos reduzir uma parte dos 120 bilhões de reais que nós desoneramos de impostos na economia, que é a votação que está em curso na Câmara e depois no Senado, que é uma parte importante do ajuste fiscal. E, no caso da Previdência, o debate tem que ser muito mais profundo. Não é só no Brasil, não. O mundo inteiro está tendo que discutir Previdência e a sustentabilidade da Previdência. Eu tenho que subir agora que eu já fui convidado. Está bom? Convocado. Obrigado. Não, nós vamos... A matéria não foi concluída no âmbito do Congresso Nacional. Vamos aguardar a posição do Senado. Em política, quem tem tempo não tem pressa. E o Senado tem tido excelentes contribuições na solução do problema do imposto de renda. ajudou a construir uma boa solução. Às vezes, a Câmara ajuda a construir outra solução. Nós achamos que o Parlamento Brasileiro tem sabedoria e sabe da complexidade dessa matéria e juntos nós encontraremos uma boa solução. Obrigado. Você assistiu a entrevista coletiva concedida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente e o relator da Comissão sobre Reforma Política do Senado Federal, instalada esta semana, Jorge Viana e Romero Juca. Os senadores pediram apoio da presidenta Dilma Rousseff para avançar no calendário da reforma política. Sociedade Civil, Poder Judiciário, Legislativo e Executivo estão debatendo o tema. Segundo eles, são pontos importantes a relação entre os partidos, a representatividade dos estados, financiamento de campanha e a garantia de mais transparência com vistas às eleições de 2018. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.